Fala gente, decidi fazer mais um videozinho, tendendo uns dois pedidos só, que é de uma introdução ao Gilbert Simondon, um filósofo francês que eu estudei na minha tese. Desde o início eu vou deixar um aviso, que eu não sou exatamente filósofo, eu estudo literatura, mitologia, meu doutorado foi em literatura comparada, mas enfim, estudei muito esse cara, então tomem algumas coisas que eu digo sobre filosofia com uma pitada de sal, mas eu acho que o que eu digo sobre ele aqui está basicamente certo, espero. Quem é esse cara? Ele seria um filósofo do trans individual, ele é no mínimo, eu acho, um dos maiores pensadores sobre a técnica que o ocidente já teve, e apesar da influência que ele teve em Gillespie, por exemplo, apesar da filosofia da técnica dele ter sido já bem lida, ainda quando ele estava em vivo, Baudrillard e Marcuse e tal, ele ainda é bastante desconhecido no Brasil e agora que saíram as duas principais obras dele em português, Individuação e Modo de Existência, eu acho que, né, acho que cabe a gente ajudar a disseminar aí as ideias dele, que são muito interessantes. E embora a filosofia da técnica dele seja talvez a coisa mais urgente, assim, no sentido político, que tem um caráter muito visionário, assim, ainda mais no momento atual de crise, assim, da técnica generalizada, eu diria, eu não vou falar disso, eu não vou falar porque eu acho que faz, primeiro porque não está tão fresco na minha cabeça, eu li antes de ler a tese principal, a Individuação, mas principalmente porque eu acho que é preciso entender, ou pelo menos você entende muito melhor as coisas mais estranhas da filosofia da técnica, se você já entende a filosofia mais geral dele, né, digamos assim. Mas falando um pouco de qual é desse cara, assim, da pessoa mesmo, ainda não tem uma biografia de verdade, você tem só um relato biográfico curto, escrito pela filha dele, que está na internet, e umas coisas que se diz também aqui ali em texto, em um documentário chamado Simondon do Deserto, mas ele nasceu em 1924, o pai dele era um mutilado da Batalha de Verdun, da Primeira Guerra, e trabalhava nos Correios depois, a mãe é de uma família de agricultores, a filha disse que ele também se incomodava muito com maltratos com animais, e mesmo podagem excessiva de plantas o incomodava, ele casou com uma helenista chamada Michelle Berger, com quem teve sete filhos, e também trabalhou em projetos para melhoria das condições de vida dos presos, alguns ocursos para presos e tal, e a filha também fala de alguns outros trabalhos assim, ele tem uma história de que ele teria operado um cachorro que um vizinho lhe trouxe uma vez, que teria tomado um tiro, ele com 12 ou 13 anos seria anestesiado e operado o cachorro, o cachorro sobreviveu, ele teve dois, acho que, mentores principais depois que ele foi para Paris, estudou o colhe normal de Super RR por 4, 5 anos, depois fez a agregação e deu aula por muito tempo antes de estudar, quer dizer, fazer a tese dele principal, que foi a individuação, sobre a qual eu vou falar, e que foi dedicada para o Maurício Merleau-Ponty, que acho que realmente foi uma pessoa muito importante na formação dele, e que dá para perceber algumas pontes entre os pensamentos dos dois e tal, ele também fez curso nessa época com Guerreau, com Jean-Politi, Gustdorff, Jean Val, parece que estudou também um pouco com Lacan, e fez um curso de mineralogia em 1947, e aí ele defendeu a sua tese em 58, com uma banca composta de Jean-Politi, Raymond Daron, Canguien, Porriquez e Poufres, e essa tese chamada, né, a individuação sob a luz das funções de forma e informação, e qual que é essa, enfim, o que é essa tese, né, por que individuação, que ideia é essa? Ele está falando do indivíduo, então o indivíduo para ele é a base de tudo, mas que indivíduo é esse, né, então, não, não é exatamente isso, a coisa toda, para ele é lidar com o processo de individuação e não com a coisa já individuada, né, procurar um princípio da individuação nas coisas já formadas é que seria o erro para ele, né, a gente deveria procurar, na verdade, no desenrolar do processo ontogenético da criação de qualquer coisa, da formação de qualquer coisa, o indivíduo para ele é só um momento de ser, mas o seu modo de desdobrar o processo de individuação diria muito sobre o ser e sobre o tempo como um todo, digamos assim, mas vamos com calma, né, indivíduo é esse, indivíduo quer dizer indivisível em latim, o que também quer dizer átomo, então ele está falando da individuação de qualquer coisa, na verdade, ele tem esse ímpeto enciclopedista, assim, querendo absorver a física, a biologia, a química do século XX, ao mesmo tempo mobilizando o repertório filosófico clássico e moderno para se perguntar, né, na sua tese como que processos em geral se individuam e tomam forma, essa é a pergunta, essa é a escala da pergunta dele, digamos assim, como diz o filósofo André Bardam, é uma teoria geral do sistema, né, digamos, eu diria que é uma teoria geral da emergência de patamares alinhados de complexidade crítica a partir de constrangimentos, assim, operatórios gerais, geral duas vezes, mas enfim, o Simondon acha que a gente, para a gente dar conta da individuação, a gente não pode nem partir nem do indivíduo, nem do meio que o formou, nem de uma substância, nem da relação entre matéria e forma, a individuação, ela viria viria de uma fase anterior à individuação, uma mistura primária que ele associa aos pré-socráticos, aos fisiólogos iônicos, como Tales e Aximando, né, digo, associa a busca que eles tinham também, né. Então, dentre esses exemplos gregos da física especulativa e filosófica, o Simondon se aproxima mais do Anaximando, que teria o Aperon, né, o infinito ou ilimitado, que viria antes, né, das coisas individuais. A individuação, então, para ele precisa de uma matriz pré-individual, né, mas que é essa matriz que é mais do que a unidade, ela não é menos do que a unidade, ela excede a sua capacidade de forma atual, mas está pré-indipotencial, né, digamos assim. Então, todo limite individual para o Simondon devem do ilimitado. E a tese dele mesmo se divide em duas partes principais, que seria a individuação física e depois a individuação dos seres vivos. Então, é uma espécie de construtivismo que ele faz aqui, mas um construtivismo que é não só epistemológico, mas ontológico, né, quer dizer, melhor, ontogenético, porque o conhecimento se constrói de baixo para cima, porque o mundo também se constrói de baixo para cima, por Simondon. Se constrói e começa a emergência resolutiva, que vai reunindo dinamismos que antes eram incompatíveis, mas que se tornam compatíveis numa nova configuração de campo. Então, na primeira parte, a individuação física, o Simondon deve estar tentando lidar, aqui é com a física quântica, condulatória, e discutir a individuação física elementar a partir do que os nossos melhores modelos e instrumentos tinham para dizer ali na década de 50, né, sobre matéria e energia. Então, o indivíduo, qualquer espécie de indivíduo, desde um fóton até o luz e melodia, sempre se faz como mediação entre ordens de grandeza dísperes e sempre se faz a partir de um meio prévio, né. Por isso, ele sempre retém também algo da matriz energética e estrutural que o formou. O cristal sempre retém algo da sua água-mãe. Então, você nunca tem só o indivíduo. Você tem sempre um par, um indivíduo-meio, um processo de individuação que se desata da continuidade de um meio, por meio de uma copulagem contínua com uma potência informativa, estrutural e energética, né. Então, a dificuldade do vocabulário substancialista e lemórfico de lidar com, por exemplo, a dualidade onda-partícula, deveria ser superada por uma visão do ser como polifásico, que pode se comportar tanto como partícula quanto como onda. Tudo sempre se compõe do contínuo e do descontínuo, tudo é um conjunto estrutural e energético. O ser é estrutura e é energia ao mesmo tempo. Então, a individuação, por Simondon, ela vem sempre acompanhada desse par conceitual, né, o pré-individual e o trans-individual. Mas não é exatamente numa sucessão, né, como se, na verdade, as fases estivessem todas presentes ao mesmo tempo. O pré-individual é esse excesso sem fases que precede a defasagem que cria o indivíduo, mas ele não vai embora, ele permanece com um potencial meta-estável no indivíduo. O trans-individual já seria a dimensão coletiva da informação, essa malha que permite a individuação para começo de conversa, mas que também permite individuações ulteriores, né, a partir dessa potência meta-estável. Mas a gente vai chegar lá. Então, outro conceito, além de, depois de falar de individuação, que acho que precisa entender também, que é bem básico para ele, é o de meta-estabilidade. E aqui, né, é um conceito que, na verdade, ele retirou da química e da física, que isso é uma coisa importante do Simondon, assim, ele raramente saia inventando jargão ator, ele geralmente usava termos técnicos que já existiam e só meio precisava, amplificava o seu sentido e tal. E meta-estabilidade quer dizer, basicamente, um estado de estabilidade que ainda detém potencial energético estrutural para a transformação, né, ou seja, você não esgotou ainda o potencial daquele estado. E para o Simondon isso é uma ideia muito importante, que para ele seria talvez o principal ganho conceitual que os modernos teriam sobre os antigos, os clássicos, né, porque para ele os clássicos só teriam a ideia de repouso e atividade, né, de estabilidade ou não-estabilidade. E para ele muitos dos limites do vocabulário de ser e devia, sem ser acidentes, vinha justamente disso, não ter esse meio termo entre tensão e estabilidade. E qual que é o modelo mais básico de meta-estabilidade que o Simondon dá? É também um modelo de meio que o paradigma que ele dá de individuação e do conceito de transdução, que eu vou explicar em seguida, e não é um modelo humano, né, que eu acho que é muito importante para aqueles que tentam ver uma espécie de antropocentrismo, de exagerar no Simondon, ele usa, na verdade, o cristal como essa imagem paradigmática, um cristal que se radia no meio sobressaturado de potencial, e que seria também a imagem paradigmática da transdução, né, mas então o que é a transdução? Estou falando, e eu vou explicar melhor essa coisa do cristal, ou eu vou explicar o que é transdução, né. O termo transdução, assim como meta-estabilidade, ele já existia, e na fisiologia e na eletrônica, quer dizer a conversão de um tipo de sinal em outro, por exemplo, né, os nossos olhos convertem luz em impulsos elétricos para o nosso sistema nervoso, o microfone transduz ondas sonoras mecânicas em impulsos elétricos, mas para o Simondon, a transdução não é só essa conversão, ela é uma espécie de estruturação reticular, né, em rede e recursiva, que vai, na verdade, usando o patamar que acabou de formar como via para o patamar que está ainda em via de se formar, né. Então, é um conceito muito importante para o Simondon, porque é isso, né, ele vai descrever a tomada de forma num cristal como sendo esse processo, que vai, a partir de um germe cristalino, todo aquele meio sobressaturado de potencial vai se cristalizando, vai assumindo aquela forma que depende do germe cristalino, depende da, enfim, né, das pregnâncias ali e das singularidades daquela matéria, pré-individual, mas que vai se radiando, como ele diz, de poche em poche, né, tipo de vizinhança e vizinhança, né, então dá para você imaginar esse processo gradual e recursivo. Então, a transdução é isso, é esse processo de estruturação que atravessa meios energéticos estruturais dispares e que vai se retomando sobre si mesmo e amplificando, né, uma estrutura reticular amplificadora. E é, basicamente, o nome do tempo para o Simondon, é como o próprio tempo se comporta para ele, pelo menos na sua face de amplificação inventiva e não, né, na sua face de gradiente de entropia. Mas essa ideia do patamar que já está formado, servir como base para o patamar que está em via de se formar, eu acho que é muito crucial, assim, porque eu acho que ele, ela aparece ali nessa imagem do cristal e da transdução, mas ela explica, eu acho, que todo o processo de emergência de complexidade na filosofia dele como sendo um processo que vem de baixo para cima, né, complexidade que vem desses constrangimentos simples, assim, em certo sentido, mas também, claro, né, de singularidades e intensificações energéticas, etc. E, enfim, já deu para perceber que é impossível explicar essa tese, assim, né, num vídeo curto, mas eu estou tentando resumir o máximo, né, e, enfim, introduzir a relação entre os termos também, que senão não faz sentido nada. Eu já expliquei mais ou menos quatro dos seis termos que eu queria explicar e eu vou falar todos eles agora e, assim, introduzir com uma espécie de glossário pode ser meio assustador, mas parte da vantagem que os termos técnicos que ele usa, a maioria, ele não tirou da bunda, né, assim, ele usa tendo já uma história e você consegue usá-los em outros sentidos e tal, em outros contextos, quer dizer, mas também, enfim, né, é preciso entender como ele usa especificamente. Os conceitos são do individuação e transindividual, o outro, segundo par, transdução e metaestabilidade e o terceiro que eu não me expliquei ainda, que seria ilemorfismo e informação. E de qual é desse último, né? E eu vou explicar, tentar explicar agora, a primeira palavra é meio palavrosa, né, ilemorfismo, mas é muito importante para a filosofia dele, porque para ele seria basicamente a falha geológica conceitual do edifício técnico do ocidente, digamos assim, né, o que seria mais próximo de uma espécie de inimigo, de vilão conceitual na sua filosofia, que em geral é bem neutra, bem pessoal, assim, ele parece querer retirar o melhor dos outros filósofos em geral e, enfim, mas o que que é isso, né, ilemorfismo? É, ilemorfismo quer dizer matéria, imorfeia quer dizer forma, então basicamente quer dizer o modelo metafísico do Aristóteles para como, né, as coisas se formam, como um par indissociável de matéria e forma, que se reporta diretamente ao Aristóteles, embora tenha também, né, outras versões, mas este modelo, então, uma forma sim, por ir a uma matéria potente, mas amorfa, né, sem capacidade de estruturação própria nenhuma. E no exemplo paradigmático de um tijolo, esse processo de informação imediata do tijolo no molde deixaria de fora para o Simondon tanto a preparação prévia da argila, que foi necessária, quanto a plastidade ativa da argila de se conformar aos limites do molde, assim como o próprio trabalho do operador que foi necessário e empregado nesse processo, né, como energia. Então, mas a questão aqui não é de apontar, digamos, um erro da metafísica aristotélica, como se isso fosse o grande problema da filosofia do Aristóteles ou alguma coisa assim, para ele o negócio é diagnosticar os limites de um sistema histórico vasto a partir desse esquema em particular, que parece para ele particularmente pregnante. Tanto que não é, assim, digamos, falar que a filosofia do Aristóteles toda estava errada, que quando o Simondon vai falar de Aristóteles no seu História da Noção do Indivíduo, o iremorfismo nem aparece, ele fala de outras coisas quase inteiramente, assim, quer dizer, quase não aparece, né. Então, assim, e também por isso ele não cita a metafísica do Aristóteles muito na tese principal, que ele não está preocupado em, digamos, entrar ali nas minúcias da metafísica aristotélica, mas muito mais de apontar como a metafísica aristotélica seria, na verdade, traria em si o modelo da sociedade escravista que a produziu, né. Então, para ele, o que ele enxerga ali, a crítica dele do elemorfismo, vem, na verdade, da crítica que ele quer fazer ao modelo técnico do Ocidente como ele se cristalizou, né. Então, o que ele vê ali é a imposição do esquema técnico grego sob o pensamento do Aristóteles, né. Porque, para ele, o que ele vê é que é justamente uma sociedade escravista que produz essa zona obscura ilemórfica, onde a gente só tem uma forma pronta e uma matéria amorfa e a coisa vai sair pronta no final da cadeia de produção sem que a gente observe esse processo, né. E o que ele quer fazer com a filosofia dele é entrar dentro do molde para acompanhar esse processo de tomada de forma e descrever a integridade dessa extensa cadeia ontogenética. Isso levaria a gente para a filosofia da técnica dele, como ele quer produzir uma nova cultura técnica que nos permitiria produzir uma técnica que não reproduza a servidão, que não trate nem as máquinas, nem as pessoas como escravos, etc. Mas, de novo, eu não vou falar disso aqui. Mas, então, é isso, né. Ele está criticando esse modelo do ilemorfismo, essa zona obscura ilemórfica e tentando explicar de que maneira que, na verdade, tem singularidades ali que se prolongam na cadeia de tomada de forma e que não é só essa par matéria e forma meio indissolúveis, né, se relacionando dessa maneira um tanto hierárquica. Mas o que ele tem para oferecer no lugar é, basicamente, o conceito de informação, por isso é que a luz das noções de forma e de informação, ele quer substituir o velho conceito de forma por esse processo ontogenético da informação, mas não seria a informação do Shannon e do Wiener, que não teria o tempo de explicar aqui, mas que é, basicamente, um conceito estatístico de informação gerado para transmissão de sinais em cabos telegráficos, e tal, no caso do Shannon. E o do Simondon, ele faz menção, ou seja, essas coisas da informação, mas ele quer um conceito de informação forte, digamos assim, que não seja só estatístico, mas que traga consigo também uma espécie de processo intensivo de diferenciação, o que lembra um pouco a noção do Bateson, né, de que informação é a diferença que faz diferença. Mas, enfim, eu falei, né, que tinha essa diferença entre essas duas partes na tese, entre a individuação dos seres, quer dizer, a individuação física e a individuação dos seres vivos, e não vou falar muito sobre os seres vivos na tese dele, e sobre todas as coisas da coletividade, que, enfim, seria muito complicado, mas é importante aqui só perceber que ele não estabelece uma ruptura forte, né, entre esses dois planos, na verdade. Dentro dessa visão de que é uma espécie de construção ontogenética de baixo para cima, né, você tem, entre a vida inerte e a vida, você teria, na verdade, entre vida e matéria inerte, né, você teria, na verdade, para ele duas diferenças de velocidade de evolução no real. O vivo detém, retarda e prolonga a sua gênese, né, como um cristal que continua se amplificando sem se estabilizar, mas ele, na verdade, continua retendo aquelas, várias das propriedades da matéria não viva, né, não tem esse corte absoluto, digamos assim, tanto o corte absoluto entre matéria inerte e vida, quanto entre corpo e alma, para ele viria, em grande parte, dos preconceitos do sistema islemórfico e tal. Mas, então, o importante para ele no ser vivo é muito a ideia de ontogênese, né, que ontogênese quer dizer, basicamente, o desenvolvimento de um organismo, o que poderia apontar, trazer uma proximidade para ele, por exemplo, com o Whitehead, para quem realmente usa a ideia de organismo para criar toda uma visão filosófica, mas para o Simondon, ele, na verdade, tenta expandir a noção de ontogênese para não querer dizer só o desenvolvimento de um organismo, mas para querer dizer, na verdade, devido ser, né, uma compreensão do ser que não fosse oposta ao devir, mas, na verdade, o ser ser compreendido como devir, né, uma compreensão também polifásica, onde você não tem uma única síntese triádica, como na dialética e tal, acontecendo, você não tem um ritmo sintético, como o Simondon, você tem essa espécie de ser polifásico atingindo as suas resoluções inventivas ali, mas sem nada que envolva, né, todo o resto anterior e tal, você tem essas emergências de complexidade, mas os patamares anteriores continuam presentes, né, nos patamares de críticos que emergem depois. E o que é muito importante também nessa ideia dele da ontogênese estar inscrita nos sistemas, né, e de que todos os níveis desse sistema, digamos, tem uma mesma espécie, de que estão no mesmo plano, assim, né, ele torna isso mais ou menos claro, mas outra coisa que é importante é a ideia de que as soluções resolutivas que vão acontecer na cada etapa, tanto antes do homem quanto as que vêm depois do homem, né, elas não são pré-formadas. O código genético é uma trama de pares em disparação problemática, uma série de problemas a serem resolvidos, não é uma matriz completamente determinista, né. Então, de maneira geral, eu acho que ele carrega essa noção de que as linhas de resolução dos problemas não estão pré-formadas, elas se dão num jogo ali, né, de tomada de forma material, de singularidades e processos ontogenéticos anteriores estão sempre em constante interação. Enfim, já falei bastante, eu queria que ficasse mais ou menos com 20 minutos, então eu acho que é isso. E, por último, eu vou só deixar vocês com a frase que está escrita no túmulo dele e que está no Individuação, e que, enfim, é uma referência aos rituais de evocação dos mortos e dos crevos, especificamente que está no, que o Odisseu faz na Odisseia, se eu não me engano, que chama Necua, né, que eu não sei como pronuncia, né, mas que seria, o Simondon diz que é o dever dos vivos manter essa Necua constante, essa constante evocação dos mortos e, enfim, esse vídeo é uma pequena homenagem aí ao Gilberto e ajudando a fazer a palavra dele continuar ressoando e reverberando, porque acho que ele tinha uma visão muito singular das coisas e, enfim, para um país como o Brasil, onde ainda tem esse forço absoluto entre quem ordena e quem trabalha com a mão na massa, né, eu acho que ele é o tipo de cara que precisa ser lido aqui, valeu!